O Casper, logo atrás, vem o Calinano no seu estilo, cocundo, abaixado, agachado sobre o chefe. E lá vem agora quem é que vai ganhar, são dois vestidos diferentes. Segura essa criança aí, por favor. Agora ganha, agora, 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 vamos ver, vamos ver. É Diego na frente, dois vestidos, cuidado. É isso aí, eu estou caminando, grande experiência, mandou bem, parabéns. Vamos lá agora, a próxima bateria, vamos aguardar a moto.